E aí volta e meia alguém comenta Ai nerd, volta com as histórias de perro, volta com as histórias de perro E eu vou voltar agora A história aconteceu no Wisconsin, nos Estados Unidos, em 1997 Um homem estava deitado na cama, né? E acordou no meio da noite e olhou pra babá eletrônica E escutou a esposa dele minando a filha no quarto do bebê, né? E aí ele, beleza, né? Quando ele se virou, a esposa dele estava deitada do lado dele Ele se levantou desesperado e correu pro quarto do bebê E quando chegou lá, não tinha ninguém lá, nem o bebê Aí ele saiu do quarto desesperado, desceu as escadas da casa dele E quando chegou na parte de baixo, percebeu que a porta da cozinha estava aberta Então ele correu pro quintal E quando ele correu pro quintal, ele escutou o choro do bebê no meio da floresta que tinha atrás da casa dele E então ele correu desesperado, né? A noite estava bastante clara, a lua estava cheia, estava uma beleza pra ver a noite E ele correu e quando chegou, estava o filho dele enrolado em um lençol, né? Chorando com um X no meio da testa de sangue Ele olhou em volta e não viu ninguém Então ele pegou o bebê e voltou pra casa A esposa dele acordou e viu que ele não estava do lado Correu no quarto do bebê e viu que também não tinha bebê Então ela pegou a arma dele e desceu as escadas Quando chegou embaixo, percebeu também que a porta da cozinha estava aberta E correu em direção à cozinha E aí quando ela olhou assim, viu que ele vinha com o bebê O marido vinha com o bebê Então ela apontou na direção deles e atirou Nossa, né? Mas que história horrorosa e triste Não gostei não, viu? Lamentável Não, mas não acabou não Tiro acertou uma mulher que estava atrás do marido dela com uma faca Eles então entraram em contato com a polícia Que veio, né? E pegou a mulher e levou pro IML pra fazer alguns exames A mulher não estava no banco de dados de digitais Não estava no banco de dados de arcada dentária e nem de DNA Eita porra, e quem era essa mulher, né? Foi enterrada como indigente Ninguém nunca soube quem era Misericórdia, né? Deus me livre Eu não quero mais essas histórias veias, não Comenta aqui embaixo se você quer mais histórias de terror Não quero não, não quero não Não quero não Faz aquele... Eu não quero